Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de novembro de 2021. Amados, eu tô no canal dessa irmãzinha aqui, Doce Jesus é o nome do canal. Ela postou em 1º de julho de 2021. Eu achei interessante porque o Senhor Jesus sempre dá sonhos de arrebatamento a ela quando ela tá se sentindo meio pra baixo, e aí é mais um sonho que ele dá. Então vamos a ele, já coloquei as legendas grandes, tá bem mais lento e eu vou lendo com os irmãos. Olá, este é o Doce Jesus, é o canal, né? E eu quero compartilhar com você um tipo de visão ou de sonho rápido, incrível, que eu tive, o Senhor me deu. E eu só quero agradecer ao Senhor, que é tão incrível, obrigado. Por sua proteção, por seu amor e sua graça e misericórdia. Ok. Então, eu estava me sentindo pra baixo, e você sabe, eu acabei de perguntar ao Senhor se Ele vai nos levar embora, ou se nós estaremos aqui até o fim. e nós sabemos qual é a sua vontade e que seja feita a sua vontade. Apenas fazendo, eu estava apenas fazendo aquela pergunta. Eu estava tendo um dia frustrante e fui dormir, e Ele é tão incrível. e foi isso que Ele me deu. A única coisa que eu consigo me lembrar, isso foi antes de eu acordar, eu coloquei, isso já é o sonho, eu coloquei as minhas duas mãos em um controle remoto de jogo, como um controlador de jogo, um videogame. Eu não jogo videogame, mas era isso que ela estava fazendo. Então, tenho certeza que se chama algo com ambas as mãos. Eu estava apertando botões, um de cada lado, a esquerda e a direita, então, estou pressionando esses botões. E o jogo que eu estou jogando, aparentemente, é sobre o espaço, porque ao meu redor estão essas lindas estrelas, cintilantes. Então, foi como se por alguns segundos eu estivesse pressionando os botões e eu estou olhando para o espaço, que era o cenário ali que ela estava vendo, no videogame. Então, de repente, tão rapidamente e tão poderosamente, eu sou atirada para o ar, no espaço. É como se ela entrasse dentro do videogame, né? E eu estou olhando para a Terra e foi como se fosse forte e foi tão rápido, tão divino, apenas as estrelas em todos os lugares e em seguida ver a Terra era tão grande lá embaixo e foi isso. Foi super rápido e eu só quero compartilhar isso com você porque ele sempre que começa a me sentir para baixo, ele me dá algum tipo de arrebatamento. ele vai me arrebatar muito rapidamente e pode estar indo tão rápido nesse pequeno barco que deve ter sido um sonho, né? Ou então uma pessoa angelical ao meu lado dizendo que não há tempo para trazer nada. Estamos apenas indo. eu estou olhando para os meus pés aí já é outra experiência e de repente eles literalmente começam a se desintegrar e a virar poeira e ela está subindo para os meus tonozelos e as minhas panturrilhas e foi isso. Isso foi o que ele me deu aqueles sonhos depois de eu questionar ao Senhor o que está acontecendo e a sua vontade. Que a sua vontade seja feita. De qualquer forma eu queria compartilhar isso com você enviando muito amor e vou falar com você mais tarde. Ok, irmãos. Então, queridos é interessante, né? Porque é aquilo que todos nós sentimos. Tem horas que a gente está meio para baixo e essa irmã também passa por isso e ela pergunta pelo arrebatamento e aí, nesse caso ela teve uma experiência de arrebatamento dentro do sonho essa sensação de estar assim lá no espaço e pelo que a gente viu ela já teve outras vezes essa experiência também. Então, é o Senhor nos visitando nos confortando falando de novo e de novo e de novo porque essa espera não é fácil não é fácil esperar. Então, ele vai nos visitando até que chegue esse grande dia. Então, amados saiba que todos nós passamos por esse momento. Maranata o espírito e a noiva dizem vem muito obrigada por você ter vindo até aqui deixe o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo que Deus nos abençoe.